A entrega dos prêmios cinematográficos intitulados Coruja de Ouro, transcorre no Cine Palácio do Rio. Presentes altas personalidades dos meios artísticos, culturais e sociais. A solenidade é presidida pelo diretor do Instituto Nacional do Cinema em noite de gala que assinala mais um ponto alto atingido pelo cinema brasileiro. O Sr. Alcino Teixeira de Melo confere os mais altos prêmios aos melhores diretores, atores e atrizes, coadjuvantes, diretores de fotografia, figurinistas, técnicos de som, efeitos especiais e a outros experts da feitura cinematográfica. O Sr. Alcino Teixeira A Milton Gonçalves, o melhor ator do ano, foi entregue o Coruja de Ouro em primeiro lugar. O mesmo troféu foi recebido pelos diretores Nelson Pereira dos Santos pelo filme O Amuleto de Ogum e Azelito Viana pela produção Os Condenados.